Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Materiais escolares, pesquisar para economizar. A cesta básica dos paraenses fechou o ano de 2016 com alta de quase 17%. Dias cada vez mais chuvosos e a temperatura baixa em Belém. Os cuidados com o uso de repelentes no período de gravidez. O estado do Pará está entre as localidades com maior índice de trabalho infantil de toda a região. Pesquisa aponta a possibilidade de geração de energia elétrica por meio de uma espécie de planta. Sombrinha é o utensílio indispensável nesse período em Belém. E na entrevista de hoje, Taiana Albuquerque fala sobre adoçantes. Hoje é segunda-feira, 9 de janeiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de economia. 2017 será um ano de muita economia e muito ajuste. Cortar o supérfluo é uma atitude que pode levar a uma organização financeira. E as obrigações de início de ano? Uma delas, materiais escolares. São dores de cabeça para muitos. E quem já comprou o material esse ano percebeu alta nos preços. Isso porque está ao dobro da inflação. Mas vale a pena pesquisar, pois os preços variam de um lugar para outro e alguns materiais podem sair bem em conta. Antes de mais nada, a palavra de ordem é pesquisa. Pesquisar materiais escolares em diferentes lugares pode diminuir e muitos gastos. Uma pesquisa do Procon aponta que há diferença de 450% no preço de um mesmo produto. Vamos levar em consideração, por exemplo, o lápis. O mais barato encontrado custa R$ 0,35 e o mais caro R$ 1,95. Mesmo o produto com uma variação de 457% no valor. Mas será que as pessoas pesquisam? Eu compro todo ano aqui. Só tem um lugar certo, não vê. Todo ano aqui. Ao contrário de Ana, Larissa já sabe que em outra papelaria alguns materiais estão bem mais em conta que nesta. Mas ela trouxe a filha Letícia de 5 anos para as compras. E ela também tem voz na hora de escolher o material. E também ela gosta de escolher certas coisas, mas não dá para levar tudo o que ela quer. Negocia algumas coisas a mais assim que ela quer, mas que esteja dentro do orçamento. Aí a gente vai levando assim. Quem optou por trazer os filhos na hora de comprar o material escolar deve optar pelo diálogo. Conversar sobre o que pode ou não ser comprado é uma excelente maneira de negociar e agradar os dois lados. Guilherme foi educado para escolher aquilo que os pais podem pagar. Não do bom e do melhor, mas aquilo que eu quero. Assim, coisas simples, as coisas que eu quero. É na tranquilidade de Guilherme que Cássio aposta. Com dois filhos na escola, ele acredita que o material vai sair de acordo com o planejado no orçamento. Nós orçamos, sim, e onde nós encontramos, no lugar que a gente tinha que encontrar tudo, e mais em conta foi aqui. E agora vamos falar sobre custo de vida. A cesta básica dos paraenses fechou o ano de 2016 com alta de quase 17%. A farinha foi o produto que mais apresentou alta. Segundo pesquisa realizada pelo GES, a cesta básica comercializada em Belém teve alta acumulada de quase 17% no ano de 2016, o terceiro maior registro em todo o país. A pesquisa da cesta básica de alimentos dos paraenses, comercializada em Belém no mês de dezembro, mostra ainda que para comprar os 12 itens, o trabalhador paraense comprometeu aproximadamente 51% do salário mínimo. A maioria dos produtos que acompanha a cesta apresentou alta nos preços, com destaque para a farinha de mandioca com reajuste de 63%, seguida do feijão, manteiga e banana. Falamos ainda há pouco com os gastos com material escolar. E agora vamos falar de imposto. A partir do dia 25 de janeiro, os correios já começam a entregar o carnê do IPTU. Assim que receber, o contribuinte já pode efetuar o pagamento com descontos ou parceladamente. Muita gente guarda o 13º para as contas do início do ano. Uma delas é o IPTU, o Imposto Cobrado sobre os Imóveis. Os carnês que chegarem nas casas nos próximos dias poderão ser pagos de uma vez com descontos ou podem ser parcelados. O contribuinte que recebeu o seu carnê, a partir daquele momento ele já pode efetuar o pagamento, observando as datas para ele ter o benefício dos descontos. Se ele pagar até o dia 10 de fevereiro, ele terá 15%. Se pagar, ele terá mais uma chance, que seria pagar até o dia 10 de março, também ele tem 10% de desconto. Então, ele recebendo o carnê, ele pode observar as datas para ele não perder o desconto. Se ele, por acaso, não pagar em cota única, que é onde ele tem o benefício de desconto, ele poderá pagar em parcelas, mas sim, tem os descontos. Em 2017, cerca de 258 mil imóveis deverão contribuir com o imposto, o que representa uma arrecadação de mais de 146 milhões de reais. Esse dinheiro vai para os cofres públicos a fim de ser investido em serviços essenciais para a população, como saúde, educação, segurança e saneamento básico, por exemplo. O IPTU é um imposto que o contribuinte está relacionado à sua propriedade e é um imposto que entra para os cofres públicos do município que vai fazer face às despesas públicas, como saúde, educação e segurança. O cálculo do IPTU é feito com base na localização, condição e tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel, a área construída, o padrão dessa construção, o estado de conservação e outros itens que fazem com que aquele valor do imóvel tenha um acréscimo para poder ser tributado. Ele é a base de cálculo para as jogadas alíquotas, dependendo das faixas. Dentro da capital paraense também existem os imóveis que são isentos de pagamento do IPTU. são aqueles com valor de mercado até R$ 47.945,97. Há também os imunes, são os imóveis públicos. Os imunes, a Constituição Federal já determina quais são os imóveis imunes, por exemplo, os imóveis públicos. E também os imóveis isentos, que a nível de municipal, também nós temos uma lei própria que estabelece quais são os imóveis que são imunes. Então, o contribuinte tem que entrar solicitando essa isenção, requerendo a isenção e requerendo a imunidade para que seja analisado, feito uma análise do pedido dele juntamente com a legislação. E se ele realmente estiver enquadrado dentro da legislação, ele terá o benefício da imunidade e da isenção também. Mas ser isento de pagar o IPTU não significa ser isento de pagar as taxas básicas. No carnê do IPTU, ele vem cobrando também o IPTU e também vem cobrando as outras taxas, por exemplo, a taxa de resíduo sólido, a contribuição do serviço de imunização pública e a taxa de urbanização. E ainda falando sobre o IPTU, os contribuintes de Macapá têm até o dia 31 de março para pagar em cota única, com até 20% de desconto, o carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano. Os carnês estão disponíveis. A data também é o limite para os impostos sobre serviços de qualquer natureza, serviços de transmissão de bens, intervivos e alvará de funcionamento. Nesse período, o contribuinte de baixa renda também deve apresentar os documentos que comprovem a carência, caso queira a isenção do IPTU. Outro imposto que traz dor de cabeça para muitos é o de renda. O prazo de entrega do Imposto de Renda 2017 começa no dia 2 de março e vai até o dia 28 de abril, segundo o Diário Oficial da União e comunicado divulgado no site da Receita Federal nesta sexta-feira. A declaração se refere aos ganhos dos contribuintes no ano de 2016. Carolina Guimarães tem mais informações. O programa para a declaração do Imposto de Renda 2017 estará disponível para download no site da Receita Federal a partir do dia 23 de fevereiro. Antes disso, no dia 20 de janeiro, outros programas relativos ao Carnê Leão e a ganho capital estarão disponíveis na Receita. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Na entrevista de hoje, a nutricionista Tayana Albuquerque conversa com Larissa Cristina o assunto adoçantes. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Muitas pessoas evitam usar os açúcares artificiais com medo dos males que eles podem causar à saúde. É esse o tema da nossa entrevista de hoje. Se você quiser sugerir perguntas ou outros temas, basta enviar para o nosso WhatsApp que é o 98802-3444. A Tayana Albuquerque está aqui com a gente hoje. A gente vai falar sobre esses adoçantes. Tayana, deixa a gente entender. Muitas pessoas, mesmo sem precisar, utilizam adoçantes para adoçar vários produtos. Nesse caso, é prejudicial ou não utilizar o adoçante? Para quem não é diabético, para quem não está obeso, é preciso usar adoçante ou não? Bem, o adoçante ele é uma incógnita, né? Depende muito do objetivo. Então, se você tem diabetes, você realmente precisa restringir e contar as calorias que você ingere. Então, e você precisa consumir o alimento que precisa ser adoçado. Nesse caso, a gente pode usar o adoçante como estratégia. Mas, de uma forma geral, se você não tem diabetes, se você realmente quer gerenciar o seu peso, é totalmente possível você gerenciar o seu peso sem o consumo de adoçante. Você, na verdade, assim, para que você precisaria do adoçante exatamente? Para que? Seria para colocar no suco para diminuir a quantidade de calorias do suco? Seria para colocar no açaí para diminuir a quantidade de açúcar? Então, a gente tem que ver o para que você iria utilizar esse adoçante, para ver se ele realmente tem fundamento. Porque, assim, se você vai consumir um almoço, e nesse almoço você já vai comer o arroz que tem lá a fonte de carboidrato, você vai tomar o suco de, não sei, de maracujá, né? Se você colocar um pouquinho de açúcar, o branco que seja, não vai influenciar tanto ali numa refeição como o almoço, porque o almoço já tem uma carga glicêmica ali que vai modular essa quantidade de açúcar branco que você consumiu. Agora, vamos lá para outro ponto. Açúcar branco. Eu indico açúcar branco? Não. Porque o açúcar branco, ele é um produto também industrializado refinado, né? Então, a melhor opção para ele seria substituir ou pelo açúcar mascavo, ou pelo açúcar demerara, ou pelo açúcar orgânico, porque tem uma quantidade menor de substâncias químicas. E daí, a gente tem como colocar esses açúcares, mesmo que sejam os naturais, para quem está fazendo uma dieta de emagrecimento, é totalmente possível. Porque o que a gente modula numa dieta de emagrecimento é a carga glicêmica da refeição. Ou seja, é a velocidade com que esse açúcar passa para a corrente sanguínea e não a quantidade de carboidrato em si que a pessoa está consumindo. Então, vai depender muito do objetivo. O que a gente entende, Ante, Diana, é que as pessoas, elas são acostumadas com esse paladar mais adocicado, por isso que elas precisam tanto do açúcar e, às vezes, acabam optando pelo adoçante por achar que vão consumir menos? Eu não sei se as pessoas consomem um adoçante porque elas querem o gosto do açúcar, né? Porque, às vezes, o adoçante, ele acaba deixando aquele gosto residual. Então, eu realmente não sei se é pelo paladar. As pessoas que mais me procuram em relação ao adoçante são porque elas utilizam para dietas de emagrecimento e elas acham que vão restringir mais a quantidade de calorias. Ok, mas um segundo ponto que você falou muito bem é muito importante essa questão do vício que a gente tem com substâncias doces, né? Então, o nosso cérebro, ele fica viciado no açúcar, fica viciado no doce. A partir do momento em que você coloca muito açúcar no seu dia a dia, independente se é o açúcar mascavo, se é o açúcar demerara, se é o açúcar orgânico, mas se é uma quantidade grande de açúcar ao longo do dia, o seu cérebro acaba, sim, ficando viciado nesse açúcar. Então, nesse sentido, a gente teria que treinar o nosso paladar, treinar o nosso cérebro para um paladar um pouquinho menos doce. Isso é possível. A criança, quando ela começa nesse processo de introdução alimentar, quando ela começa a se alimentar, ela não sabe o que é o açúcar. Então, a gente pode oferecer para ela alguns sucos sem açúcar e existe uma possibilidade grande dela se adaptar a consumir sucos sem açúcar porque ela não sabe ainda o poder do açúcar, ela não conhece ainda o açúcar. Só que o desespero é nosso, quando a gente vê que, não, como que eu vou dar para o meu filho um suco de maracujá sem açúcar? É impossível, né? E aí a gente já automaticamente coloca açúcar, achando que a criança não vai conseguir nunca tomar um suco de maracujá sem açúcar e a partir daí, tudo que ela quiser vai ser com açúcar. Agora, Tayana, existe uma idade certa, principalmente para essas pessoas que, por algum motivo, não querem consumir o açúcar, mas que elas comecem a utilizar os adoçantes, por exemplo, é um risco eu colocar uma criança de 10 anos para tomar um adoçante ou não? Eu, particularmente, não faço prescrição de adoçantes para crianças, na verdade, para ninguém, a menos que seja uma questão patológica, né? Uma diabetes do tipo 1 que precisa ser controlada, né? Mas não tem necessidade nenhuma de, no dia a dia, nós colocarmos adoçantes, principalmente para as crianças, nenhuma necessidade. Agora, no supermercado existem vários tipos de adoçantes disponíveis. Como o consumidor deve entender a diferença de cada um deles? De que maneira ele interpreta? São vários tipos de substâncias de cada um que existem? Isso, então, tem vários adoçantes no mercado. Já que você, talvez seja mais prático também você colocar um adoçante no seu suco, nesse caso, você pode optar pelas versões mais, pelos adoçantes naturais. A gente tem a estévia, tem a sucralose. A desvantagem é que eles são um pouco mais caros. Então, num aspartame que você pagaria, vamos dizer, uns 2 reais, numa estévia da vida você já paga 15. Mas, é assim, existe essa opção de ter um adoçante mais natural, mas as pessoas têm que estar conscientes de que é mais caro. Se você não tem nenhuma patologia, né? E você quer apenas controlar o seu peso, você pode tranquilamente colocar outros tipos de açúcares, como o açúcar mascavo, por exemplo, na sua alimentação, uma quantidade pequena e de forma em que não prejudique a carga glicêmica da refeição. Então, nesse sentido, não é necessário utilizar adoçante. É importante, Tayana, também, como a gente mencionou, o paladar mais adocicado, que as pessoas se acostumem a consumir um pouco menos de açúcar? Com certeza. Então, a partir do momento em que você começa a reduzir a quantidade de açúcar, eu vou pedir para você que está em casa, experimente passar uma semana sem consumir açúcar, sem consumir doces, bombons, nada que seja muito açucarado. No primeiro momento, você vai sentir muita vontade, porque é um vício, o nosso corpo é totalmente viciado. Mas você vai ver que depois de uns 10, de 7, uma semana, 10 dias, 15 dias, depois de 30 dias, não vai mais sentir tanta falta. De que maneira a gente pode, então, tentar reduzir essa quantidade de açúcar dentro do meu dia a dia? Num dia, eu utilizava duas colheres, eu passo a utilizar uma somente para fazer um bolo, aquela quantidade de açúcar que tem naquela receita, eu tento diminuir também. É dessa maneira que a gente vai adequando até chegar, então, a parar de consumir? Bem, a gente pode dar prioridade para as frutas que já são naturalmente doces. Então, se você vai tomar um suco, você já vai, por exemplo, uma vitamina, o próprio açúcar da banana, ele já é doce. Então, no caso, a banana, ela já tem um paladar doce, a gente não precisa adicionar açúcar. O suco de laranja, ele já é doce, você não precisa adicionar açúcar. Então, você tem que dar preferência para as frutas mais adocicadas para que você não tenha necessidade de colocar o açúcar. Agora, o café é treino. Se você está viciado em tomar café com açúcar, você precisa todo dia tomar um pouquinho de café amargo até as suas papilas gustativas se adaptarem ao sabor amargo. Aí não tem jeito, tem que tomar amargo mesmo até se acostumar. Tá certo. Obrigada, Tayana, pelos seus esclarecimentos. Eu lembro que você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e também enviar perguntas para a gente através do nosso WhatsApp, que é o 988023444. Marcos, agora eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Tayana. Ainda sobre o uso de repelentes, as grávidas atendidas pelo programa Bolsa Família ainda não receberam os repelentes prometidos no ano passado. O processo de licitação está em andamento no Ministério da Saúde. A expectativa do Ministério é de que a entrega dos repelentes inicie após 15 dias da conclusão da licitação. De acordo com o órgão, o processo atrasou devido à dificuldade de encontrar empresas com capacidade de fornecer o produto em grandes quantidades. A distribuição gratuita de repelentes às grávidas beneficiárias do Bolsa Família foi anunciada pelo governo em janeiro de 2016. A ação buscava intensificar o combate ao mosquito, responsável pelo aumento de casos de microcefalia no país. Na época, a previsão do Ministério da Saúde era de que a União teria de contemplar 400 mil gestantes em todo o país. Com os entraves do processo burocrático, a nova previsão do governo federal é que a distribuição comece no fim do mês de janeiro. Dias cada vez mais chuvosos e a temperatura que caiu cerca de 5 graus desde novembro do ano passado. Essa é realidade de Belém e de cidades ao norte do Pará. E a previsão é de um volume de chuva acima do normal. No final da manhã, o tempo começa a fechar e nuvens pesadas encobrem o céu da capital paraense. Sinal de que vem chuva por aí. E ela não atrasa. Chega com a tarde, que durante muito tempo foi quente, com sensação térmica chegando a 40 graus em alguns pontos de Belém. Hoje, a temperatura máxima não ultrapassa 32 graus. Esse é o período chuvoso que chegou surpreendendo. Esse ano nós tivemos mais um componente para favorecer o início dessa estação chuvosa com volumes mais elevados de chuva, que é, vamos dizer assim, anomalias de temperatura da superfície do mar. Ou seja, o Atlântico Sul está mais aquecido do que o normal. Isso favoreceu com que um sistema meteorológico que é o principal causador de chuvas da estação chuvosa, que tem esse sistema, tem o nome de zona de convergência intertropical, se aproximasse da nossa região, ficasse mais próxima. E isso fez com que as nuvens ficassem cada vez mais carregadas e causassem elevados volumes de chuvas que teve no mês de dezembro. Dezembro fechou o mês com chuvas acima do normal, principalmente aqui para a região metropolitana de Belém, para o nordeste paraense, para a região do Marajó. O mês de dezembro choveu 50% mais do que o esperado. Janeiro também deve seguir esse ritmo. Nós ainda estamos com o Oceano Atlântico, a porção sul do Oceano Atlântico na região tropical. Ainda estamos com águas mais aquecidas do que o normal. Estamos com o Oceano Pacífico também favorecendo a ocorrência de chuvas na nossa região. Então, essa composição das temperaturas dos oceanos estão favorecendo a manutenção da zona de conversa intertropical próximo da nossa região. Em outras palavras, isso significa que nós vamos ter um período chuvoso mais chuvoso do que o normal, com volumes de chuvas maiores do que normalmente ocorre dentro do nosso período chuvoso, principalmente se a gente for comparar com o período chuvoso do ano passado. Notícia boa para quem espera o friozinho, mas ruim para quem enfrenta o trânsito da capital paraense e vivem em áreas de alagamentos. Nesse período mais chuvoso tem que tomar cuidado por conta também dos pontos de alagamento, os pontos mais baixos da região metropolitana, que é sujeito a alagamentos, principalmente se tiver um evento de chuva com um volume muito elevado de chuva num curto período de tempo, coincidindo com o período da maré alta, com o período do dia da maré alta. Então, esse conjunto, volumes muito elevados de chuva, com o período da maré alta, realmente é um componente que pode trazer bastante impactos na cidade, principalmente no que se diz respeito a alagamentos, nas áreas que tem os canais, que estão totalmente associadas com esse regime de maré. A região norte do estado do Pará está mais propensa aos grandes volumes de água, como a região metropolitana de Belém, arquipélago do Marajó e Baixo Amazonas. A porção norte do estado, que aí abrange a região do Baixo Amazonas, do Marajó, da região metropolitana de Belém, do Nordeste Paraense, que as chuvas vão estar acima da normalidade, ou seja, já é o período chuvoso da região, mas vamos ter chuvas acima do normal, acima daquilo que é esperado. E já na porção sul, já do Sudoeste Paraense, do Sudeste Paraense, espera-se que as chuvas estejam dentro da normalidade, ou seja, é o período chuvoso, vão ocorrer chuvas nessa região, mas não vão estar acima do normal. O que percebemos nesses dias são chuvas fortes à tarde, uma realidade que deve se manter pelos próximos dias, com a temperatura máxima não excedendo 32 graus aqui em Belém. Você confere agora a previsão do tempo para outras regiões do estado. Na capital paraense, a previsão é de tempo encoberto, com possibilidade de chuvas. A temperatura mínima prevista é de 23 graus e a máxima de 31. Em Altamira, no Sudoeste Paraense, a previsão é de tempo encoberto, com possibilidade de chuva ao longo do dia. A temperatura mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 30. Já em Taituba, no Sudoeste do Pará, a previsão é de tempo nublado. A temperatura mínima estimada é de 23 graus e a máxima de 32. E nós lembramos que você pode interagir aqui com a produção do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. Basta enviar mensagens pelo nosso WhatsApp, o número é 98802-3444. E você acompanha ainda nesta edição o estado do Pará está entre as localidades com maior índice de trabalho infantil de toda a região norte. Pesquisa aponta a possibilidade de geração de energia elétrica por meio de uma espécie de planta. Sombrinha, utensílio indispensável nesse período do ano em Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre trabalho infantil. Segundo dados do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o estado do Pará está entre as localidades com maior índice de trabalho infantil de toda a região. De acordo com o Diese, das 2,1 milhões de crianças e adolescentes paraenses entre 5 e 17 anos, mais de 220 mil já estão trabalhando e boa parte sem remuneração. Segundo a legislação brasileira, crianças de até 14 anos incompletos são proibidas de exercer qualquer tipo de trabalho. Já as crianças acima de 14 podem trabalhar somente como aprendiz, enquanto os adolescentes acima de 16 anos podem ter um trabalho regular, desde que atenda às recomendações do Estatuto da Criança e do Adolescente. Na tentativa de diminuir esses índices, o Fórum Paraense de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalho do Adolescente lançou ontem um plano estadual de erradicação contra o trabalho infanto-juvenil. O plano conta com 20 instituições governamentais e não governamentais e irá orientar 87 dos 144 municípios paraenses que lideram o ranking do trabalho infantil. Entre os objetivos do plano também estão o direcionamento de ações de comunicação, mobilização social e o incentivo ao fortalecimento da família. Já está aberto para consulta o lote multiexercício de restituição do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física que contemplará 4.826 contribuintes em todo o Estado do Pará, totalizando mais de R$ 9 milhões. O lote multiexercício de restituição do Imposto sobre a Renda de Pessoas contempla as restituições residuais referentes aos anos de 2008 a 2016 e para saber se teve a declaração liberada basta consultar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone através do telefone 146. Para auxiliar quem quer começar o ano organizado nos estudos e com foco no tão almejado sonho de cursar o ensino superior a Universidade do Estado do Pará abre inscrições para o cursinho alternativo da instituição. São ofertadas 280 vagas 40 a mais que o ano passado. Para garantir uma vaga o candidato precisa seguir alguns critérios primeiro, precisa ser estudante de escola pública e estar em três processos diferentes ou estar cursando o ensino médio ou começar a cursar este ano ou então já ter concluído. Este ano são ofertadas 280 vagas a prova objetiva acontece no dia 14 de janeiro de 9 ao meio-dia no campus da UEPA da Djalma Dutra as aulas começam no dia 4 de fevereiro. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. As inscrições serão feitas no dia 10 de janeiro das 9 às 17 horas no Centro de Ciências Sociais e Educação Campus 1 da UEPA localizado na travessa de Djalma Dutra bairro do Telégrafo aqui em Belém. E vamos falar de estudo científico uma pesquisa desenvolvida pela Universidade do Estado do Pará concluiu sua primeira etapa e aponta a possibilidade de geração de energia elétrica através de uma espécie de planta que nasce nos lagos que abastecem a cidade de Belém. Quem olha imagina um campo mas esse é um lago a vegetação que nasce aqui é resultado da matéria orgânica depositada no lago as plantas são de diferentes espécies a primeira a nascer é a Pista Estratiote conhecida como Alfacinha a Alfacinha é uma espécie de planta fitorremediadora o surgimento dela é um indicativo de poluição e quando a poluição é grande a população perde o controle e surgem até novas espécies é o que a gente consegue perceber aqui o tamanho da população é tanto que a gente não consegue nem enxergar o lago Bolonha. A necessidade de limpeza do lago e um destino adequado a esse material deu início a uma pesquisa. De acordo com as informações que o pessoal do parque forneceu para a gente é a primeira planta que surge nesse processo de ocupação de plantas aquáticas aqui no parque que se a população dela sai de controle ela acaba prejudicando o manancial do parque. Agora a população dela só sai de controle se o nível de poluição é muito grande. Isso, na verdade mais precisamente o nível de matéria orgânica se o nível de matéria orgânica for muito alto a população dela tende a crescer. Esse material que é retirado do tinga ele simplesmente é retirado dessa parte do manancial do lago e transportado para outro local onde ele vai apenas se decompor sem gerar nenhum ganho econômico nem para o parque nem para a população em geral do estado que também é usufruído do manancial do parque. Após ser retirada do lago a alfacinha vem para esse laboratório onde passa por alguns processos. Após ser limpa vai para o triturador. Esse material é pesado. A massa é equivalente à quantidade de água colocada para misturar. E a mistura vai para esse biodigestor construído de forma caseira. Aqui passa um mês fermentando até produzir o biogás. O biogás é um conjunto de gases que vai depender da concentração dependendo da planta. O que acontece? Nessa pesquisa que nós fizemos nós comprovamos que ela está em faixa de 50% a 70% a concentração de metano. E o metano é um gás que tem um valor comercial. Por quê? Quando ele tem alta concentração ele pode ser utilizado tanto para queima direta ou para produção de energia elétrica. O que se objetiva com todo esse processo é obter energia elétrica a partir da queima do metano gerado da alfacinha. Essa é a primeira parte do projeto e assim que possível a energia gerada vai abastecer o Parque do Utinga. Só para se ter uma ideia um metro cúbico de gás gera 1,4 kWh que corresponde a 10 lâmpadas de 100 watts acesas por uma hora. Uma vez você tendo produzido esse metano a gente quer agora adquirir uma planta uma planta geradora que seria um motor alternativo ou uma turbina gás para pegar todo esse gás queimar em combustão direta e verificar qual é a energia elétrica produzida por esse moto gerador. Já está aberto o prazo para o alistamento militar em Belém destinado aos jovens brasileiros que completam 18 anos em 2017. O procedimento deve ser feito pela internet. O prazo encerra no dia 30 de junho último dia útil do mês. A apresentação ao serviço militar é obrigatória. Quem não realizar o processo fica impedido de tirar passaporte entrar no serviço público ou ser matriculado em instituição de ensino. Está em cartaz no Museu da UFPA a exposição Fuga do artista plástico e arquiteto Georges Venturieri. O acervo conta com telas e estudos geométricos que tiveram como ponto de partida um movimento musical. A exposição pode ser visitada até o mês de março. O movimento musical que inspira as telas é a Fuga, composição polifônica que tem um tema principal. nas telas uma paleta de cores orgânicas que conversam com diferentes formas geométricas. Georges Venturieri traz também na mostra o resultado de exercício do olhar nos movimentos comuns de animais e plantas que juntos executam uma explosão de cores que se combinam entre si. A exposição Fuga pode ser visitada até o mês de março no Museu da Universidade Federal do Pará. A visitação ocorre de segunda a sexta-feira de 10 às 17 horas e no fim de semana de 10 às 14 horas. Em clima de inverno amazônico e muita chuva um item que nasceu no Egito e ganhou o mundo adaptando-se aos costumes e realidades de cada lugar. O guarda-chuva se popularizou e ganhou outras formas como a sombrinha. Aqui em Belém nesse período de intensas chuvas é utensílio indispensável para quem for sair de casa. Quem vê o guarda-chuva colorindo o comércio de Belém e tão acessível às pessoas nem imagina que um dia ele foi um item nobre. Isso mesmo, apenas os nobres possuíam o acessório. Duvida? Muito antes de proteger da chuva o objeto nasceu no seco. funcionava como guarda-sol no Egito Antigo usado para proteger os membros da corte era símbolo de status. Depois os gregos levaram o objeto para a Europa e diante do tempo chuvoso do continente o guarda-chuva se popularizou. Agora entre marcas modelos e tamanhos guarda-chuvas e sombrinhas são acessórios indispensáveis no nosso período chuvoso quando as vendas aumentam e até quem não é do ramo passa a comercializar o produto. seu Alonso vende roupas mas não perde a oportunidade de levar um dinheirinho a mais para casa. Meu forte é roupa mas saiba como está chovendo eu boto a sobrinha para compensar também a venda porque se for viver só de roupa aí você não leva nada para casa. Propaganda é o que não falta aqui na banca de seu José e olha que para agradar os dois lados rola até uma promoção. o preço faria até porque é da gente mesmo a gente pode baixar até o preço que está para a gente a gente vende dá para negociar com quem está comprando? Com certeza se eu chegar aqui e quiser uma sombrinha quanto é que custa? Uma sombrinha de 15 você vai levar na promoção 10 reais De item nobre usado por poucos para item essencial usado por todos o guarda-chuva fez história e mesmo concorrendo com as capas de chuva não perde a popularidade E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens envie para o nosso WhatsApp o número é 988023444 Se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook O Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima